No começo do ano, a VASC organizou aqui um evento que foi a primeira Canoata Ecológica, com o objetivo de levar as pessoas até o Rio para conhecerem a situação que se encontra em Sapucaí e Mirim. Como a senhora como promotora vê a importância da realização de um evento dessa natureza? Eu fiquei muito feliz com essa consciência que eu vi existir aqui em Cachoeira de Minas. Tem essa associação que está realmente empenhada em melhorar as condições de meio ambiente aqui. A proposta foi muito boa, teve um apoio incondicional do Ministério Público e é um despertar, é uma conscientização e esse é o mais importante, essa consciência ambiental, a educação ambiental é realmente onde a gente vai conseguir resgatar o meio ambiente, a melhoria para o meio ambiente e garantir para as futuras gerações que eles tenham um ambiente equilibrado. Tá certo. E que mensagem então a nossa promotora deixa para a comunidade cachoeirense, para as pessoas que vão assistir o documentário também e para as nossas futuras gerações? Achei muito boa essa iniciativa e gostaria que todos pudessem participar cada vez mais ativamente. Eu acho que nós temos que ampliar esse debate com todos. Tem muita coisa para ser feita. Às vezes são coisas pequenas que as próprias pessoas podem fazer, independente de alguém chegar, tem que fazer, alguém impor, vamos dizer assim, uma coleta seletiva do lixo. Então, vou esperar que a prefeitura faça, mas isso é uma coisa que a pessoa pode fazer sozinha, sem ninguém impor a ela. Então, ela em casa, ela já vai separar o lixo, ela pode doar para catadores, ela pode depois, tem empresas que recolhem, fazer a doação daquilo, as escolas podem participar, óleo de cozinha, tem projetos também bons para serem feitos com relação ao óleo de cozinha, faz sabão, tem pessoas que fazem cooperativas e vivem disso, tiram daquilo que é lixo, tiram o sustento. Então, acho que tem muita proposta, muita coisa boa para ser feita e que o município poderia explorar. Doutora Maria Regino, hoje em dia, fala-se muito em crimes ambientais, em proteção ao meio ambiente, até por uma questão de necessidade do planeta mesmo. A senhora, como promotora aqui em Cachoeira de Minas, como é que vê essa situação? Para a nossa região aqui, como é que está? Está muito degradado? Qual a situação ambiental hoje em Cachoeira de Minas? Bom, eu entendo que a situação aqui em Cachoeira, ela está bastante grave, como, na verdade, é a situação em geral que nós vemos aqui no Brasil e no planeta. Aqui em Cachoeira, mais especificamente, nós pudemos ter acesso a um levantamento que foi feito das áreas de preservação permanente do município. Então, como que essas áreas estão sendo usadas? Então, o mapa é estarrecedor, o levantamento dos dados são estarrecedores. As áreas que deveriam estar ocupadas por matas ciliares, elas estão totalmente sendo utilizadas para pastagens, onde deveriam haver árvores, não tem nada. Então, nós vemos, assim, a necessidade urgente de que medidas saneadoras sejam tomadas para reverter essa situação. Então, a par disso, o Ministério Público, ele tem atuado no sentido de recompor essas áreas, de reflorestar essas áreas e devolver a mata ciliar. Com isso, nós vamos ter um aumento significativo da água, né? Naquele ciclo hídrico para permitir um aumento da água e também de toda a fauna e flora que dependem dessa mata ciliar para a sobrevivência. E no caso, assim, a senhora falou em que já estão sendo feitas ações para reverter esse quadro. Na prática, quais seriam essas ações? Bom, são várias. Uma delas, que eu entendo, assim, que é muito importante, é a averbação da reserva legal de cada imóvel rural. Essa lei já é bastante antiga, ela é de 1965 e exige que todos os imóveis rurais tenham a área destinada à reserva legal. Então, além dessas áreas que eu estou falando para você, que são as áreas de preservação permanente, que são ao longo dos recursos hídricos, das águas correntes, das nascentes, topos de moco, encostas, essas são as mais comuns de preservação permanente. Além delas, cada propriedade rural tem que ter no mínimo 20% destinada à área verde, tem que ter a cobertura florestal. E essa lei, apesar de tão antiga, ela sempre foi negligenciada. Então, agora, com o agravamento da situação ambiental, o Ministério Público, de uma forma, assim, foi um consenso geral no Estado de Minas Gerais, é de dar mais empenho, de focar na questão da reserva legal. E essa é uma das ações que tem sido implementadas aqui na comarca, sendo que toda a propriedade que é registrada, o oficial do registro, ele me informa, eu chamo esses proprietários e faço com eles um termo de ajustamento de conduta, onde eu concedo um prazo para que eles possam providenciar a averbação dessa área. Então, eles vão dizer, no imóvel deles, onde fica a reserva legal. E não é só dizer, na verdade, eles têm que, com o tempo, tem um tempo que é concedido pelo IEF, é de realmente plantar aquelas árvores e recompor toda a vegetação no local. E o Ministério Público vai estar acompanhando esse processo todo, se realmente está sendo feito, indo até essas propriedades, como é que é feito isso? Não, não, isso é feito assim, a pessoa é chamada aqui e ela afirma um termo de ajustamento de conduta, um compromisso. Quem faz esse levantamento é o técnico, então é um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, ele vai no local, ele vai verificar a propriedade. Muitas já tem, já tem um mato, tem alguma coisa. Então, ele vai fazer o levantamento topográfico da área, alocando onde estão essas áreas, as áreas de preservação permanente, as matas, as florestas, o que tiver, a realidade do imóvel. E ele vai propor dentro dessa área aonde deve ficar a reserva legal. Então, às vezes, a pessoa tem uma cultura, então ela depende daquilo para a sobrevivência. Respeita a área que for necessária e em uma determinada área que seja do interesse de todos, é onde vai ficar a reserva legal. Então, ele também coloca nesse mapa onde vai ficar a área de reserva legal. E, então, essa documentação é submetida à apreciação do EF. O EF deve fazer uma vistoria no local para verificar se os dados correspondem. E, estando tudo em ordem, ele vai aprovar. Aprovando, essa documentação, essa área é averbada no registro de imóveis. E, com isso, a pessoa traz de volta aqui para a promotoria de justiça e nós, então, encerramos o procedimento com relação àquele proprietário. A canoata foi um marco muito importante para a Cachoeira de Minas. E, de dizer com clareza que a comunidade está interessada que o nosso meio ambiente seja cada vez melhor. E uma parte do meio ambiente que chama muita atenção nossa, que nós temos muito carinho, é o rio. Esse rio, que é tão bonito, que tanto nos serve, que tanto já nos serviu, e eu, particularmente, trago comigo uma lembrança muito especial do rio, porque, quando jovem, eu não sou tão idoso assim, tivemos a oportunidade, em minha casa, nós tínhamos o alimento peixe, uma, duas vezes por semana, e era tirado do rio Sapucarim. Então, particularmente, eu vejo a escolha da comunidade como uma atenção primeira para o rio Sapucarim, é uma atitude muito bonita. E a canoata é um marco inicial de chamar a atenção de toda a comunidade de Cachoeira que o rio precisa de atenção. O rio está doente, o rio está com problemas, e só com o conhecimento, o início, através do conhecimento, como é que está o rio, é um diagnóstico, como é que está o nosso rio Sapucarim, é que realmente nós vamos poder traçar metas para que possamos recuperar o rio Sapucarim. Olha, a Prefeitura Municipal, ela tem dentro das suas metas de trabalho a política pública para o meio ambiente. E uma primeira coisa que foi feita para essa administração é que nós tivéssemos dentro, introduzimos nessa administração um coordenador, uma coordenação, e temos uma pessoa para isso, que está dentro das suas atribuições, a coordenação dos trabalhos do meio ambiente. Isso foi um fato inovador na administração pública municipal. Mas o município, isso demonstra que a Prefeitura tem claramente, visivelmente, que praticar políticas públicas para o meio ambiente. E nós estamos elaborando atualmente o plano diretor de desenvolvimento do nosso município para os próximos dez anos. Eu entendo que agora é a hora de um trabalho da Prefeitura, mas só a Prefeitura não resolve. Isso está muito bem definido. A minha experiência mostra que a Prefeitura, quando as ações públicas, só a Prefeitura que toma a frente, o caminho é curto. E nós queremos caminhar longe. Nós queremos realmente ter uma política pública de meio ambiente sempre constante, sempre continuada. Então, eu acho que agora é a hora, junto com a comunidade, discutirmos as metas e os planos de ações para melhorar o nosso meio ambiente, principalmente o que recebe o Caimirim. E aí sim, na elaboração do plano diretor, que este fique constado no seu plano, que conste no seu plano diretor, que isso vai se transformar numa lei, que os próximos administradores públicos deverão obedecer, porque é lei e lei nós que estamos administrando. Temos que obedecer as nossas leis, que seja contemplado um plano de trabalho para a recuperação do Rio Sapucaimirim, para a utilização mais adequada dos resíduos sólidos, coisa que nós já estamos trabalhando no município, para as matas ciliares e outros assuntos tão importantes no meu ambiente. Mas começar pelo Rio Sapucaimirim foi uma ideia sensacional e eu quero parabenizar a VASC pela toda a sua equipe de trabalho, principalmente o Mário Augusto, que é seu presidente, o próprio presidente, de que realmente foi muito feliz a escolha. E foi muito feliz também a escolha do dia, de sábado, da semana santa, que estão todos aí disponíveis, muitos visitantes estão cachoeiras, ex-cachoeirense, cachoeirense que moram fora, que estão aqui nos visitando, que realmente tiveram a satisfação. Eu tive o presente, a seriedade, o comprometimento daquelas pessoas que estavam ali participando da canoata e o apoio da população, porque é uma coisa que realmente me surpreendeu, o número de pessoas que estavam lá na ponte da VASC, aguardando a chegada da canoata. Aquilo me emocionou e viu que a comunidade está envolvida, está querendo participar da recuperação do Rio Sapucaimirim. Eu tenho a esperança, tenho a visão de que, dentro e em breve, nós vamos estar aí com o nosso Rio Sapucaimirim com peixes, povoado de peixe, água limpa, esportes aquáticos, quem sabe até, né, uma pescaria aí, né, de turística, que eu acho que hoje, se houver pescaria, o turismo vai estar aí, aí gera uma atividade econômica, não só do peixe, mas também de atração do turismo. Nós estamos aqui numa região muito privilegiada para receber muito turista, e eu acho que, eu entendo que essas ações que estão sendo feitas pela VASC, é realmente, só merece o nosso prazer, só deve receber parabéns e apoio de todos nós que trabalhamos na cidade. O que nós podemos fazer para o Rio, e ele se recuperar, eu acho que, em primeiro lugar, eu que estive presente na canoata, nessa primeira canoata, eu vejo que o lançamento de esgotos, direto no rio, é realmente uma agressão brutal àquela água limpinha, né, que deveria ser, né, é onde lá estão ali vivendo vários seres, inclusive os peixes estão vivendo ali, e todos nós queríamos que realmente a água fosse limpa. Então, eu acho que a comunidade nossa precisa refletir e tomar uma atitude, todos nós, cachoeirinhos, tomamos uma atitude de proteger o rio contra o esgoto. Isso, hoje não é mais um assunto tão difícil de ser resolvido, não é uma coisa de outro mundo, deixar de lançar no rio o esgoto sujo. Várias cidades hoje, já no Brasil, não estou dizendo fora do Brasil, mas aqui no Brasil, aqui no sul de Minas, já estão trabalhando com o tratamento de esgoto. Eu não quero deixar registrado aqui, nós temos uma cidade vizinha de Gonçalves, que é de 2 mil habitantes, 2, 3 mil habitantes, no máximo que Gonçalves tem 3 mil habitantes, já está com o tratamento de esgoto pronto. Então, mostra que isso não precisa ser uma cidade rica, não precisa ser uma comunidade ultra desenvolvida, não. Nós estamos na altura, estamos na hora certa de começarmos a pensar em nós tratarmos os nossos influentes, tratarmos os esgotos e lançar água limpinha de volta no rio. Eu acho que dentro em breve, todos nós cachoeirinhos vamos estar participando desse projeto. Eu só faço o convite à comunidade que essa canoata, com essa reportagem, com essa matéria que está sendo editada, nós vamos poder visualizar qual é a agressão, como é essa agressão do esgoto ao rio. E com isso, realmente nós tomemos uma posição de estar dispostos a fazer alguma coisa para que isso deixe de acontecer. A iniciativa de fazer uma canoata ecológica, de fato, no ano em que a igreja olhou para a questão ambiental com maior afinco, nos levando a propor uma reflexão sobre a Amazônia, muitas vezes nós nos preocupamos com a natureza lá longe, e esquecemos que aqui no nosso município também tem muito da natureza a ser preservado. Uma grande riqueza para o município de Cachoeira de Minas é o rio que corta esta cidade e que vem sendo, ao longo de muitos anos, degradado. Então, ter feito essa canoata, levar a população a pensar na importância de preservar esse rio, tenho certeza que as pessoas mais antigas aqui do município contam histórias de pescar peixes grandes neste rio, tenho certeza que hoje deve ser mais difícil até a própria pescaria neste rio, com certeza muitas pessoas mais antigas chegaram até a nadar, tomar banho neste rio, e hoje dificilmente muitas pessoas conseguem fazer isso pela própria degradação do próprio rio. Então, ter feito esse movimento, ter feito essa iniciativa de fazer uma canoata para levar as pessoas a tomar consciência da importância da preservação das águas do rio, com certeza vai ajudar muitas pessoas a tomar consciência que a questão ambiental não é só lá longe, não é só preservar a Amazônia, não é só preservar um outro rio, um São Francisco, que nós tanto pensamos lá no norte de Minas e no nordeste. Nós temos coisas aqui na nossa região que precisam ser preservadas. Então, foi muito positivo, tenho certeza que vai surtir os efeitos, uma vez que esse vídeo vai ser passado até para as crianças das nossas escolas, para outras pessoas, tomar consciência de que a natureza do município de Cachoeira de Minas é rica e também precisa ser preservada. Qual é a posição da paróquia de São João Batista com relação à questão ambiental dentro do município? O que a igreja vem fazendo em relação à questão ambiental e em conscientização dos fiéis? Até eu conversando com o padre de lei, quando eu cheguei aqui, ele falou que uma iniciativa que a igreja tentou fazer junto com a população, com parceria, a igreja também querendo conscientizar os seus fiéis na questão da própria reciclagem do lixo, de montar uma equipe aqui, não só montar uma equipe de catadores, oficializar um serviço, como se fosse até mesmo de mexer em lixo, mas conscientizar a própria população para a separação do lixo já começar em casa. Não ser um serviço de uma pessoa que vai lá num lixão e faz a separação. Mas essa conscientização da importância da reciclagem do lixo começa dentro de casa. É até um projeto que o padre de lei sonha em colocar aqui na paróquia. É lógico que é uma coisa difícil, não é fácil, porque o mais difícil não é legalizar catadores de lixo. Com certeza, se nós falarmos aqui de montar uma cooperativa de catadores de lixo, vai aparecer muita gente. Penso eu que o mais importante, é o que a igreja está tentando fazer, está tentando colocar a ideia, é começar a conscientização em casa. A separação do lixo começar em casa, porque daí você está formando cidadão. O simples fato de você montar uma cooperativa de catadores de lixo não leva a população à conscientização da importância. Então, esse é o trabalho que a igreja está tentando fazer por meio do padre de lei. Este ano, como eu disse, a igreja propôs a reflexão sobre a Amazônia. Já foi um grande passo a igreja acordar para a questão ambiental. Penso eu que uma grande forma de associar as duas, tanto a questão do cidadão como a igreja, tendo em vista que a gente tem um grande alcance nos fiéis da paróquia, o grande trabalho que a igreja pode fazer é o de conscientização. Porque não adianta você fazer iniciativa, mas não levar a pessoa a tomar consciência de que ela também tem o seu papel fundamental na questão ambiental. Por exemplo, uma criança, já educar uma criança e ajudar ela a entender que o simples fato dela fechar a torneira lá quando está escovando um dente, não desperdiçar água, o simples fato dela não jogar um lixo, por exemplo, na rua que vai para uma boca de lobo e futuramente vai para o rio. Então, penso eu que o que a igreja pode fazer, que cabe a gente, é ajudar no trabalho de conscientização. Penso eu que o que precisa de fato, e é uma mensagem que eu gostaria de deixar, é a conscientização. Cada um se sentir responsável pelo meio ambiente que habita. Porque é muito fácil a gente tacar a culpa, ah, não, isso é função do governo, isso é função da prefeitura, isso é função de outra entidade. Enquanto o ser humano não tomar consciência de que ele é responsável pelo meio ambiente que ele habita, com certeza a gente não vai para frente. Enquanto o povo cachoeirense não tomar consciência de que esse belo rio que corta a nossa cidade é responsabilidade nossa, de fato a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, primeiro começa na mudança interior da própria pessoa, tomar consciência de que ele é responsável pelo meio ambiente que ele habita. Então, penso que a igreja ajudaria nesse trabalho de conscientização, numa missa, num encontro, alguma coisa assim, na catequese, o próprio trabalho envolvendo as crianças da catequese, tenho certeza que dá certo sim, trabalha junto.